A Polícia Judiciária Civil de Sorriso prendeu nesta terça-feira o principal suspeito de ter estuprado e matado a pequena Sara Vitória Fogaça Paim, de apenas 5 anos de idade, desaparecida no dia 1º de junho de 2010. Antônio Ramos Escobar, de 58 anos, confessou o crime aos investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo o delegado da Polícia Civil, André Ribeiro, após ser preso, Antônio disse que precisava confessar o crime para retirar um peso de suas costas. O interrogatório confessou os detalhes do que aconteceu naquele dia do sumiço da menina Sara. Infelizmente, ela foi morta por esse indivíduo, ela sofreu um abuso sexual e depois ele acabou tirando a vida dessa menina, enterrou ela num local próximo dali de onde aconteceu esses fatos. Isso tudo ele nos narra com bastante detalhes, com uma riqueza de detalhes, por mais que se passaram 10 anos, ele ainda lembra de detalhes. O suspeito contou que trabalhava em uma construção perto da casa de Sara e que no dia do seu desaparecimento, ofereceu uma carona para a garotinha em sua bicicleta. Ela teria subido na garupa e seguido com ele até a obra. No local, ele a estuprou, depois a matou por asfixia e a enterrou em um terreno baldio, envolta em um saco de estopa. Depois do crime, Antônio abandonou a sua família aqui em Sorriso e fugiu para o Mato Grosso do Sul. Recentemente, ele retornou para Sorriso, onde foi preso pela polícia civil. Um mês depois da Sara ter sumido, tinha até um boletim de ocorrência, né, de que esse cara tinha abandonado a família em casa e foi embora para o Mato Grosso do Sul. Então é isso, pessoal, é um caso triste, lamentável. Uma menina que na época é uma criança, né, e que infelizmente ela teve essa situação, acabou sendo violentada e posteriormente teve a sua vida ceifada. Ribeiro informou que uma denúncia anônima levou a polícia até o suspeito, que foi preso e encaminhado para o Centro de Ressocialização de Sorriso. Obrigado. Obrigado.